Alô galera, voltei. Primeiramente aí, um feliz ano novo pra todos. Uma boa virada de ano aí na festa. Se beber, não dirija. Não passe do limite com as bebidas. E vamos ter um Brasil 2020 maravilhoso, já falei. Um Brasil que vai decolar. Mas antes, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like. Acione o sininho, pois é muito importante. Quando fizer vídeo, vocês vão saber que eu fiz. Preciso chegar a 100 mil inscritos. E pra isso acontecer, eu preciso de vocês. Mas o pessoal tem me mandado feliz ano novo. Então, pra falar com muitas pessoas que estão desejando feliz ano novo, eu desejo feliz ano novo a todos, já. Porque todos os meus inscritos, as que não são inscritos, os que gostam dos meus vídeos, os que também não gostam tanto, tem problema nenhum. E ao contrário do que todo mundo pensa, em 2020 o Brasil vai ter um bom relacionamento profissional com a Argentina. Um bom relacionamento comercial com a Argentina. Embora muita gente não vê isso. Como muitos, na época do olho do furacão, quando o Bolsonaro entrou, falaram que ia ter impeachment, que ia ter isso, que ia ter rebelião. Eu estava falando. Não, o Bolsonaro não cai. O Brasil em 2020 começa a decolar. Ele está estruturando o Brasil. E todo mundo tem vista aí as notícias. E temos videntes aí que estão tendo as mesmas previsões que eu já tive há dois, três meses atrás. Mas eu não sou dono da evidência. Eles também são sensitivos. E estão tendo a mesma previsão. Beleza. Então, em 2020, o Brasil vai se relacionar com a Argentina e vai ser bom para os dois lados. Mas a pessoa fica pensando, mas a Argentina, isso, a esquerda, ou não sei o que. O mundo da política é uma coisa complicada de se entender. Complicada. Nós sabemos que o Rodrigo Maia, segundo a Polícia Federal, supostamente é um corrupto. Supostamente é um corrupto. Não só ele, como o César Maia. Nós sabemos que o Dias Toffoli, quando suspendeu lá as investigações do COAF, a pedido do Flávio Bolsonaro, mas um pedido que ele respondeu rápido, suspendeu rápido, porque também tem rabo preso. Aí nós vemos Bolsonaro tendo que lidar com o Dias Toffoli, com o Rodrigo Maia, entre outros. Porque o mundo da política é assim. Infelizmente, nós não temos um ditador. E o Brasil não é uma ditadura. O Brasil é uma democracia. Infelizmente, quando o Bolsonaro entrou, muita gente estava corrompida. Estava corrompida. Com a política anterior. Mas passamos aí o 2019, sem nenhuma denúncia de corrupção. Sem nenhuma denúncia de corrupção em 2019. Coisas que vieram à tona são coisas do governo passado. Então as pessoas ficam com raiva. Porque Bolsonaro tem que lidar com o Dias Toffoli, tem que lidar com o Gilmar Mendes, tem que lidar com o Rodrigo Maia, tem que lidar com o presidente do Senado. Porque é política. É política. Se ele entrar em guerra com todos eles, ele não consegue fazer nada e ainda acaba sendo derrubado. Então quando eles armam uma armadilha para ele, como foi do juiz de direito, que foi o Freixo que inventou essa história. Todo mundo está criticando o Bolsonaro de não ter vetado, mas ele não lembra. Que foi o Freixo que inventou.